Em nome do grupo de estudos em Pierre Bourdieu, eu gostaria de convidar todos vocês ao nosso segundo encontro anual que vai acontecer no dias 4, 5 e 6 de novembro, na próxima semana, aqui no IFICH, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. É um encontro que está sendo organizado por nós com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, aqui da Unicamp. E a programação pode ser encontrada no nosso site.